Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? Eu já quero saber a tua opinião sobre essa derrota vexatória, humilhante. O Fluminense atorpelou, passou o carro em cima do Flamengo. Posso dar aqui vários adjetivos sobre esse fechame derrota do Flamengo, né? Foi o pior jogo do Vitor Pereira no comando do Flamengo. O pior. Essas todas derrotas, Mundial, Recopa... Foi o pior jogo do Vitor Pereira no comando do Flamengo. Foi o pior e o último, né? Para fechar com chave de ouro, vamos dizer assim, ele conseguiu fazer o pior jogo. Nos últimos anos, esse acho que é o pior jogo do Flamengo desde 2019, né? Eu nunca vi um jogo tão desequilibrado como foi o jogo de hoje, né? Principalmente no primeiro tempo, mas no contexto geral aí. Então, depois a gente comenta mais, vamos embora para o vídeo aí. Vai deixando seu like e a sua indignação aqui também. Seu comentário aqui sobre o Vitor Pereira. Vai ter que cair logo. No máximo, terça-feira cai. Tchau. Então, vamos embora para o vídeo aí. Decisões de escalação, de estratégia, ao longo desse período todo, acumulou derrotas. A gente até conversava agora há pouco na redação. Se não tivesse técnico, seria melhor, né? O Flamengo, sem um técnico, teria conquistado algo que com ele não conquistou. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Talvez fique como lição. Para ele e para o próprio Flamengo. Para o Flamengo. Porque eu lembro que a gente estava aqui nessa mesa, no dia que o Flamengo optou por não dar continuidade ao trabalho do Dorival. E eu dizia, o Flamengo está errando. Porque o Dorival deu ao Flamengo dois títulos. E o Flamengo vai buscar a ilusão de que um técnico estrangeiro tem mais capacidade tática para desenvolver o time. Um desastre o trabalho tático do Vitor Pereira. Um desastre. Vou passar para o Pedro Ivo. Vamos resgatar aquela imagem do Diniz? Claro, por favor. Que é maravilhosa. Porque é uma imagem muito simbólica. É uma imagem histórica, gente. A gente está falando de um treinador sempre muito promissor. Que sempre entregou muito um cara obcecado pelo trabalho. Um cara com uma mentalidade muito diferente do que a gente costuma ver em outros técnicos do futebol brasileiro. Elogiado por treinadores aqui dentro mesmo. Elogiado pelo Vitor Pereira. Que disse que era o técnico mais difícil dele enfrentar. Era o Fernando Diniz. Não era o Abel. Dentro do Brasil. Era o Fernando Diniz aqui no Brasil, exatamente. E um cara que estava merecendo demais. É um cara que estava merecendo demais um título para ter um carimbo. Ninguém fala mais. Ah, o Diniz. Ah, mas joga como sempre. Joga como nunca e perde como sempre. Não tem mais isso. O cara ganhou o título carioca. Ah, mas é só estadual para o Diniz. É o mais importante nesse momento. É o mais importante. E pode ser o primeiro passo para começar a solidificar uma carreira com voos mais altos. Forme como treinador do Flamengo. E nem vai dormir como treinador do Flamengo hoje. Tudo bem? Tudo bem. Um abraço a você, Brenner, Eugênio. Vitor, fã de esporte com a gente. Acho que vai muito mais lento do que o Eugênio falou. Pode dormir. Agora, como ele vai acordar amanhã? Como vai ser a semana dele? É muito difícil acreditar. Como será que está o vestiário do Flamengo agora, né? Por tudo que se ouve. Há uma dúvida atual do Flamengo. Até caso seja demitido, ele tem que falar. Medo que ele pode vir falar numa coletiva. Não tem nem que falar, né? Tamanho... Eu não colocarei na coletiva, não, velho. É o descolamento da realidade que ele apresentou em alguns momentos. Agora, eu acho que não tem clima, né? Porque aí não tem mais uma avaliação sobre o trabalho pode evoluir, não pode. Está muito claro que o Flamengo, nesse momento, torcida, não quer. O resultado não dá lastro ao Vitor. O departamento de futebol não tem convicção em como gere futebol. Porque o Eugênio falava muito em como começou, né? E como começa? Começa com o discurso de esse elenco é bom, mas precisa trazer alguém que tire um pouco mais. Ele não tira nada mais, ele não evolui, ele não constrói, ele tenta colocar o selo dele. Mas você não vê a digital e ele termina tentando salvar naquela vai ser um Flamengo e Fluminense. Então, eu preciso me agarrar ao resultado. Como é que é? Qual é a principal característica desse Flamengo? Jogar, ter a bola? Não. Eu prefiro não ter a bola. No primeiro jogo, ele não tem a bola, mas ele consegue o resultado. Um 2x0, talvez até além do que foi o gramado. Hoje, ele não teve a bola, ele não marcou, ele não travou, ele não competiu. Porque, em tese, o Vitor Pereira dá a bola para competir, roubar, pressionar e descolar. O time dele. Depois eu quero falar de alguns jogadores também. Ele tomou um baile, hein, cara? Ele tomou um baile. Claro, claro. Ele tomou um baile. No primeiro tempo, principalmente. E aí, eu vou virar para outra página, porque a gente tem que falar muito do Diniz. Acho que o do Vitor está posto. O trabalho do Vitor não existe até aqui. E, antigamente, eu acho que a gente poderia se apoiar numa situação de três finais, em 45 dias. Queria um desenvolvimento que o tempo não dava. Mas ele teve tempo para treinar, ele teve tempo para apresentar alguma coisa. Ele não teve resultado. O Flamengo deu esse peso. A crise do Flamengo, a falta de resultado, deu esse peso nessa final, que foi muito interessante. E é, assim, um domingo histórico. Porque ganha um time que joga o melhor futebol. E, por outro lado, aqui em São Paulo, ganha um time mais sólido, trabalho mais sólido. E o time que joga mais futebol. Um domingo, sim, histórico para quem gosta de bola. Mas eu acho que a gente tem que olhar para o Fernando Diniz. A gente tem que olhar para o Fluminense. Porque, ainda assim, com tudo que se critica do trabalho do Vitor Pereira, é muito difícil você vencer o Flamengo em dois jogos pela individualidade, pela peça, por uma bola escapada, por tudo que a gente fala aqui há muito tempo da qualidade do elenco. E ele hoje praticamente tira o Flamengo para nada no primeiro tempo. Ele hoje tira o Flamengo para nada. Não é só o Vitor não conseguiu armar. A estratégia do Diniz é muito bem-sucedida. E acho que foi o Bini que falou, não me lembro ele ou o Gênio, que é a vitória de uma ideia de futebol. É um título de uma ideia de futebol. E discordo você quando eu acho que agora vai calar os críticos, porque eu acho que os críticos ainda vão bater. Não, mas é um carinhoso, um estadual. Não, eu vou continuar esperando, eu vou continuar esperando. Só que... Agora eu vou ficar estiloso, eu vou esperar. É como se deu essa vitória. É qual o simbolismo desse título. É um Flamengo pressionado, é um Flamengo que não encarou o estadual como algo menor, porque sabia da pressão que uma derrota, como se confirmou hoje, poderia causar. Jogou tudo o que podia no sábado passado. Tentou encarar, não conseguiu, não entrou em campo. Sabia do peso que se tinha. E o Fluminense é muito superior, como foi superior em vários recortes de jogos contra o Flamengo nesse campeonato estadual. Sobre o Vitor, a gente pega e lembra da Supercopa, da semifinal do Mundial, e de volta da Recopa, clássico contra o Vasco que perde, clássico contra o Fluminense valendo o Taça Guanabara que perde. Aí parece que vai dar um respiro no jogo dízio da semifinal contra o Vasco, mas o segundo jogo, uma semana de trabalho, já é muito pouco. Na semana passada, até a pausa técnica do primeiro tempo, era um Fluminense melhor. O 2x0, acho que foi muito além do que foi o campo. E hoje, talvez, o resultado que reflete o que foi o campeonato estadual. O Flamengo, em nenhum momento, fez por onde dentro de campo para buscar essa taça. A gente foi com aquela sensação dos últimos minutos, e se sai um gol ali, não deu tempo, se sai um gol, vai para o Pé. O Flamengo não fez por onde ali dentro de campo. É uma vitória da ideia. E eu acho que o Fluminense hoje tem muito mais ideia, tem mais tempo de trabalho com o Fernando Diniz. Sabendo jogar com um lado emocional também, algo que se cobrava muito das equipes do Diniz, ter esse preparo, esse estofo mental para lidar com decisão e conquistar um título. Então, de fato, foi um Fluminense que conseguiu e se consagra merecidamente bicampeão carioca, porque a gente precisa lembrar, é o segundo título consecutivo do Fluminense, colocando seu maior rival na roda. O Fluminense, pelo segundo ano seguido, colocou o Flamengo na roda, porque quando o Abel era o técnico, o Fluminense também conseguiu jogar esse futebol contra um Flamengo com elenco superior. E, para mim, isso pesa contra a diretoria do Flamengo. Porque você ter um clube com um elenco que é superior, a vantagem financeira que o Flamengo tem hoje sobre o Fluminense, e ter essa freguesia incômoda para um rival como o Fluminense, que desenvolve um trabalho de futebol mais competente, isso daí é um grande demérito para a diretoria do Flamengo. Então, a gente tem focado muito nesse duelo de Inísio e Vitor Pereira. Mas agora, esse é o momento de jogar holofotes na diretoria do Flamengo. Uma diretoria que muitas vezes está preocupada, está mais preocupada com assuntos alheios ao futebol, muito focada na política, extremamente política, e agora começa até articulação nos bastidores para extensão de mandato de presidente. E há algo que, para o Landim, se isso se confirmar de fato, o Landim já veio a público negar, mas se vier se confirmar, é algo bastante estranho, e até do ponto de vista de sustentação política, ele vai ser muito cobrado e questionado por isso. E num momento também em que a figura do Marcos Brás parece intocável. Gente, o Marcos Brás, que é o homem forte do futebol, que é o vice-presidente, ele não pode passar em colume por mais... Eu não digo... Não é nem uma derrota. Você perder um campeonato para o maior rival, isso daí faz parte do jogo. Mas da forma como acontece, o Marcos Brás... Mas enquanto político, o Flamengo foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, mas vamos fazer um cálculo simples. Enquanto o senhor Marcos Brás estava em campanha política para tentar dar um salto na sua carreira, virar deputado federal, a coisa... O planejamento do ano de 2022 já estava executado. Ali não mudava muita coisa. Mas quem garante que durante esse momento de foco total, que o cara estava... A preocupação principal da vida dele era se tornar deputado federal. Nesse momento, na janela ali de 2022, o Flamengo contratou Vidal, uma contratação que até agora não emplacou, Pulgar, um jogador que não conseguiu se recuperar a tempo para a final e também não rendeu no Flamengo, Varela, outro jogador questionado, não resolveu o problema da lateral. Foram três contratações com assinatura de Marcos Brás em campanha. Então... E esse planejamento, de certa forma, é atrapalhado porque depois da campanha ele toma a decisão, e é uma decisão muito autoral, do Marcos Brás de trocar do Orival por Vitor Pereira. E ali o planejamento, esse planejamento de temporada de 2023 do Flamengo é questionadíssimo, muito questionável, como o Flamengo começou a se preparar para o Mundial, o timing de retorno do elenco... Mas quem vai questionar isso lá? Então, e quem hoje tem coragem de questionar o Marcos Brás? O técnico, o dirigente que vai render ao Flamengo um prejuízo de mais de 20 milhões de reais só com multa de técnico. Porque somando Paulo Souza e Vitor Pereira, que vai cair, o trabalho dele ficou insustentável, o Flamengo vai desembolsar mais de 20 milhões. Qual executivo de empresa que dá um prejuízo desse se é um clube só com troca de técnicos permanece sem ser questionado? Então, hoje, para mim, não faz nenhum sentido demitir o Vitor Pereira e continuar com o Marcos Brás à frente do Departamento de Futebol. O Flamengo precisa se profissionalizar. Enquanto houver uma figura como a do Marcos Brás, um dirigente político, dando as cartadas, tomando as rédeas desse Departamento de Futebol, o Flamengo vai continuar sem potencializar o seu melhor. Isso é uma unidade não dá certo. Mas isso fica vicioso agora em trazer um brasileiro. Não, traz o brasileiro com o perfil de acolher o elenco, lidar com vaidades. Não, mas não tem tantos técnicos brasileiros com o bonde andando, será que não vai ter um problema de novo? Adaptação, vai Sampaoli. Eu ouvi falar muito de Sampaoli. E a cartada do Jorge Jesus que está sempre ali. Sampaoli não é um sujeitinho fácil, não. Nossa senhora, eu fico pensando o choque do Sampaoli com esse elenco do Flamengo. É um choque, né? Porque o Sampaoli saiu do Atlético com um baita trabalho e com muitos problemas de relacionamento. Ele saiu do Santos com um baita trabalho e com problemas de relacionamento. Sempre. O Sampaoli é um cara personalista, difícil de lidar. Aliás, eu estou pensando aqui uma coisa agora. Eu posso estar totalmente equivocado, né? O Dorival não é um cara personalista, então ele contrapõe um pouco o que eu penso. Mas você tem uma direção onde tem personagens, personalista. Você tem um time com muitos personagens, né? O Brennan citou assim uma coisa e eu concordo com ele totalmente. Você olha para o Palmeiras e eu estou dando o exemplo do que é um jogo coletivo bem jogado, etc. E você não sabe quem são os vice-presidentes, né? Ou você não pensa neles. Essa é uma coisa boa. Você sabe quem manda? Quem manda não aparece. A figura principal é a do treinador e talvez facilite o trabalho ali. Vamos lembrar que o Flamengo não foi a primeira, a segunda nem a terceira opção do Palmeiras, mas ele está ali e foi dado a ele o respaldo. Será que no Flamengo um treinador com um trabalho como o do Abel se encaixaria? De jeito nenhum. espaço, porque o treinador que deu certo no Flamengo outro momento dos jogadores e etc. Era um treinador extremamente personalista. Muito. Tinha um trabalho maravilhoso que é o trabalho do Jorge Jesus. Então, que tipo de técnico precisa do Flamengo? Um cara mais discreto que deixa os jogadores brilharem ou um personalista que combina com o tipo de ambiente que parece que foi criado? Porque ali parece que todo mundo precisa brilhar muito. Que é uma coisa muito time de raça além de técnica e tal. é o Bruno Henrique que não precisa brilhar tanto mas que tem assim que não tem condição de jogar assim. Então, mas eu imagino que sem condição porque senão teria entrado até por uma questão que vai além da questão técnica e contática. Colocar também o Bruno Henrique voltando de 10 meses de vez em dia. É muito cruel com ele. Formando de 4 a 0. É uma sacanagem com o Bruno Henrique. É uma sacanagem com o Bruno Henrique. E aí você vê um time com vários personagens personagens e personagens e quando você tem muitos personagens você juntar esses personagens e formar um outro personagem porque o coletivo precisa de uma personalidade é mais complicado. E eu vejo agora uma coisa assim que ficou assim, ela é ela é ela é ela é ela é meio assim ela é bizarra mas ela é tão positiva quanto negativa é muito complicado porque você tem o elenco mais talentoso da América do Sul com sobras que sente falta um pouco se é pra você que sente falta de um volante mais marcador que você vai jogar mas é isso é isso ou de um arrascaeta bem fisicamente não dá pra você dizer que sente falta de um arrascaeta que o Nibetec tem posso puxar pro outro lado então é isso aí na ação antes eu penso se você antes eu quero vou falar dois pontos aqui quero dar dar os parabéns né ao Fluminense pelo título e pelo jogo que fez contra o Flamengo segunda coisa fim da linha pro Vitor Pereira na minha visão já acabou chega outro ponto com a saída do Vitor Pereira que deve sair acho que no máximo terça-feira ou até amanhã de manhã Marcos Braz e a diretoria Marcos Braz tem que meter o pé pelo amor de Deus Marcos Braz sim tem que meter o pé e o que aconteceu hoje é o que acabou o que tá acontecendo hoje no Flamengo essa série de derrota essa série de vexame esse primeiro esse primeiro semestre do Flamengo começou ano passado a falta de planejamento as 42 dias de férias o Vitor Pereira já chegou meio pra cá meio pra lá após a saída do Corinthians então tudo que tá acontecendo hoje é reflexo do passado a não renovação de contrato com o Dorival sinceramente é essa partida que eu vi assisti hoje foi a pior partida que eu assisti do Flamengo nos últimos 4, 5 anos eu nunca vi um time com potencial do Flamengo ser massacrado principalmente nesse primeiro tempo se terminasse 4 ou 5 a 0 o Fluminense no primeiro tempo não seria nada demais o Fluminense massacrou passou o carro foi um chocolate poderia dar vários adjetivos aqui para esse primeiro tempo do Fluminense e jogou e o Flamengo não fez nada Gerson morto Davi Luiz tchau para mim já meteu o pé entendeu Ayrton Lugues acho que é o único jogador que se salva nesse time vamos dizer ali com o Pedro Gabigol esquece o Gabigol ele só foi titular nesse jogo só para marcar o Marcelo o que o Marcelo fez é uma barbaridade questão física Flamengo poupou ainda levou um baile levou um baile gigantesco do Fluminense a diferença técnica óbvio que os jogadores do Flamengo tem uma diferença técnica os jogadores do Flamengo são mais técnicos do Fluminense só que a gente tem uma o Fluminense tem uma coisa que a gente não tem um trabalho a longo prazo um técnico um técnico que a gente não tem o jogador do Fluminense eles entendem o que o Diniz quer obedece taticamente já o Flamengo pelo amor de Deus meu filho a torcida pedindo o Bruno Henrique até eu estava pedindo só que aquilo colocar o Bruno Henrique numa furada eu concordo com acho que foi o Victor Birnick que falou isso concordo colocar o Bruno Henrique na furada depois de praticamente um ano parado é complicado é aquilo tem missão e puxar outro técnico Dorival está sendo especulado que eu estou vendo agora no Atlético Mineiro o Dorival já disse que não volta nessa atual gestão do Flamengo então qual técnica agora que essa diretoria vai trazer mais mais o Flamengo agora vai ter mais tem que tirar dinheiro do bolso agora dos cortes do clube para poder pagar mais uma recessão de contratos mais uma multa entre 15 a 18 milhões a multa do Vitor Pereira o Vitor Pereira ele conseguiu fazer uma coisa que poucos técnicos conseguem vir para o Flamengo com um salário altíssimo ele e a comissão técnica em 4 meses 3, 4 meses arredondando ele conseguiu sair e papar um dinheiro do Flamengo gigantesco na faixa de 18 milhões óbvio o Flamengo não vai pagar a vista deve parcelar fazer um acordo para parcelar como os outros técnicos mas o Vitor Pereira veio vai voltar para Portugal tranquilamente e vida que segue aqui no Flamengo os prejuízos é aquilo o que o Flamengo cometeu lá essa atual diretoria do Flamengo cometeu lá dentro lá no passado quando não renovou fez uma sacana gigante com o Dorival o Flamengo está pagando agora isso é tudo um reflexo que aconteceu no passado né então é aquilo o que a gente está pagando hoje em dia é reflexo de falta de planejamento da diretoria e convicção então é isso aí sinceramente então é aquilo Vitor Pereira já era para ter caído se fosse o brasileiro já tinha caído há maior tempão já já tinha caído se não me engano até na Recopa contra o Recopa não até Recopa contra o Del Valle vamos dizer assim Recopa Sul-Americano contra o Del Valle se fosse o brasileiro na Emibes já tinha caído ali sinceramente mas e agora tem que esqueço não sei nem o que eu falo mais não sei nem o que eu falo mais mas pelo amor de Deus então é isso aí né eu sei que o Flamengo perdeu foi humilhado mas deixa o seu like para me ajudar já me ajudei o like aí e seu comentário deixa o seu comentário de indignação aí revolta aqui nos comentários que você está puto com o Flamengo também estou então desabafa aqui nos comentários tamo junto back um Tchau.